Esse daqui é um esporte chamado HMB ou Ho-Hunt Esse daqui é o esporte mais próximo que vocês vão ver de uma guerra medieval O esporte mais próximo que vocês vão ver de uma guerra medieval O esporte mais próximo que vocês vão ver de uma guerra medieval Fala galera, aqui é o Matheus do Amizade Grima Histórica E nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre como era uma guerra na Idade Média Como eram as batalhas e com que esporte essas batalhas mais se pareciam Primeiro de tudo eu queria dizer aqui que eu respeito o HMB, eu respeito a prática, eu respeito os praticantes Mas eu preciso reforçar que não é assim que acontecia uma batalha medieval Então, como acontecia uma batalha medieval? Existe um esporte que é praticado desde a Idade Média justamente com a função de treinar pessoas para batalhas medievais, para guerra Querem saber qual é? Fica até o final que até lá eu vou falar qual é Nós já vamos começar aqui falando que essa afirmativa do início do vídeo está errada Uma guerra ou uma batalha não era do jeito que eles falaram que era naquele vídeo Isso não é como se dava uma batalha medieval Ah, mas Matheus, como é que se dava uma batalha medieval então? Primeiro nós precisamos entender que batalhas se dão através de unidades Ou seja, você tem várias pessoas numa unidade e todas elas devem funcionar como uma coisa só Quer um exemplo bom disso? Inclusive em esporte? Vôlei O time de vôlei funciona como um Não vai todo mundo correndo atrás da bola quando o time adversário bate para o seu campo Quem vai fazer a defesa Primeiro vai ser o pessoal que vai pular ali para fazer a defesa do corte Fazer uma barreira E se passar da barreira, quem está lá atrás na área que a bola está caindo Vai Ou seja, é uma coisa coordenada Onde cada um sabe o que precisa fazer e faz A mesma coisa funciona numa unidade medieval Você tem lá os seus guerreiros enfileirados ou na formação que eles tiverem E eles, obviamente coordenados por um capitão, um sargento, um tenente, um comandante Eles vão seguir as ordens e entrar em formação e fazer o que eles tiverem que fazer E é esse trabalho em conjunto o mais importante Não é aqui importante a habilidade individual Quer dizer, até é importante Mas aqui o mais importante vai ser o trabalho em equipe Da mesma forma que vai ser, por exemplo, no vôlei Isso, é claro, vale para vários outros esportes como basquete, futebol Só que eu acho que o vôlei aqui vai ser um exemplo melhor E eu vou falar porque mais para frente Então tá, você tem várias unidades E cada pessoa dentro dessa unidade tem o seu papel e cumpre o seu papel Vamos dar um exemplo Voltando aqui para o vôlei Seis pessoas Três na frente, três atrás A mesma coisa vai valer aqui se você for uma pessoa no meio dessa unidade Porque quem é que está mais perto de você? A pessoa do seu lado, a pessoa do seu outro lado E as três pessoas atrás de você E vocês estão lutando mais ou menos Contra as três pessoas na sua frente E as três pessoas atrás delas E aqui é onde entra uma parte que eu acho que o vôlei reflete muito bem Das batalhas medievais Não é exatamente sobre atacar o seu oponente bem É claro, você tem que atacar bem E você tem que estar sempre atacando também E defendendo quando ele atacar Mas o mais importante é esperar ele abrir uma brecha Visualizar a brecha E atacar onde foi essa brecha E é assim que acontece tanto no vôlei Quanto numa batalha medieval Em termos ali de indivíduos Se você é um indivíduo de uma unidade Você está olhando ali o pessoal na sua volta Não é só uma pessoa Você está lutando contra quem está à sua volta Geralmente é três, quatro, cinco, seis pessoas E você está esperando algum deles dar uma abertura Uma oportunidade para você conseguir Tirar a pessoa do combate E você faz isso em grupo O grupo todo sabe o que tem que fazer Por exemplo, se você está ali Com a sua lança E você consegue tirar a lança do adversário do caminho A pessoa que está atrás de você Consegue destocar a pessoa Porque ela não vai conseguir trazer a lança Porque você tirou ela do caminho Então vocês trabalham em equipe Para abrir brechas E a outra pessoa Ou você mesmo Atacar nessa brecha que você abriu E mais importante Não abrir brechas em si mesmo Então tá No nível individual A gente viu mais ou menos como é que funciona Você está ali procurando brechas Tentando não se dar uma brecha Seus amigos tentando aproveitar as brechas Que você consegue abrir e etc Assim como no jogo de vôlei Então como é que vai funcionar? Assim como no jogo de vôlei Você está ali a cada ataque Tentando abrir uma brecha Você está ali tentando atacar de tal forma Que a defesa do seu oponente Deixe algo aberto Para você conseguir aproveitar em seguida Ou você Ou os seus companheiros próximos Igual o vôlei E você também está tentando sempre Se defender da melhor forma possível Para que você não abra brechas em si mesmo Ou nos seus companheiros mais próximos Porque quando você está com armadura Com armas de guerra Que geralmente são armas de haste Você Não é alguma coisa que vai ser Fácil de te acertar e te machucar Um golpe assim que passe resvalando Ou mesmo um golpe assim mais certeiro Mas que não pegue tão bem Não vai te causar dano nenhum E mesmo um golpe certeiro Pegando onde tem armadura Você vai até sentir o golpe Mas você não vai estar fora de combate Então o que você procura não é isso Você procura as brechas Para conseguir acertar em algum lugar Que vai tirar o seu oponente de combate Ao mesmo tempo que você se preocupa Em se proteger dessas brechas Não abrir brechas nem em si Nem nos seus companheiros E é claro que quando você perceber Que algum companheiro seu Está com uma brecha aberta Você vai lá e cobre ele Então veja bem Eu comecei falando especificamente da infantaria Justamente para contra-argumentar A fala do cara no início do vídeo Mas é claro que a infantaria Não era toda a parte De uma batalha medieval Inclusive as pessoas representadas no HBB Que são os nobres São geralmente cavalaria Cavalaria pesada Cavalaria de choque E cada tipo de unidade Vai ter sua função A infantaria tem sua função A cavalaria tem sua função A artilharia tem sua função Arqueiros, besteiros, etc Tem a sua função Então cada coisa tem a sua função Específica Numa guerra Eu posso fazer um vídeo aqui Me aprofundando um pouco Em cada função De cada tipo de unidade Mas vamos dizer aqui Que a infantaria é o grosso É o que você manda Para segurar As tropas do inimigo E também para Bater nas tropas dos inimigos E a cavalaria Ela tem uma função Mais de Bate e foge Que você usa ela Ela bate geralmente Pelos flancos Ela vem pelos lados Ali Acerta E sai Ou seja Ela dá um dano grande E volta para Recarregar Porque provavelmente As lanças vão quebrar Ou vão ficar inutilizadas Arqueiros e besteiros Tem uma função Que a gente já consegue Imaginar Só de pensar neles Que é causar dano E você vai causando Dano constante Mas você tem que ter Infantaria Para segurar O seu inimigo Lá na frente Então no básico Do básico é isso A infantaria Segura o inimigo Lá na frente Para ele não avançar Nas outras tropas Enquanto também Causa dano Os arqueiros Besteiros Etc Causam dano Assim como a artilharia Os pessoal Com armas de fogo Que elas existiam Na idade média Também tem a mesma função Vão causando dano Enquanto a cavalaria É o dano massivo Que bate e sai E tudo isso Tem que ser Extremamente coordenado Cada unidade Tem que se mover De forma coordenada Pré-programada Você tem que combinar Antes como vai acontecer E geralmente Significa bandeiras Ou seja O campo de batalha medieval Era muito colorido Cheio de bandeiras Cada uma Com um significado E geralmente Você poderia ter As bandeiras Para sinalizar Alguma coisa Você também Tinha com certeza As bandeiras Com as heráldicas Para mostrar Quem está em cada lugar Fazendo o que Ah O cavaleiro Sei lá das contas Está naquele canto ali Porque a bandeira dele Está ali Então ele e os homens Dele estão ali E cada um Que tivesse A condição De expor a sua heráldica Ia fazer isso Então nós já temos aqui Unidades que fazem Alguma coisa Conforme o tipo De unidades que ela é Que são comandadas Através de bandeiras Outra forma De realizar Essa cadeia de comando Era através de som Instrumentos musicais Né Todo mundo Já ouviu Uma cena de filme Que o cara toca Umas notinhas Ali no trompete E Acontece alguma coisa Ali no campo de batalha Isso É usado até hoje Inclusive Em vários exércitos Mundo afora Ah Três notas ascendentes Significa Avança Três notas descendentes Recua Não sei o que Etc Então tá Nós temos unidades Cada uma com sua função Todas coordenadas Com uma cadeia de comando Específica E que Vem E ouvem Os comandos A partir de bandeiras Ou sons musicais Etc Então Cada uma delas Age conforme ela deve Não vai todo mundo Atacar ao mesmo tempo Vão ficar Um pessoal Mais recuado E vai ter um general Que é aquele comando Exército todo Separado Olhando Observando E percebendo O que cada coisa Tem que fazer E mais importante Ele tá ali Tentando prever O que o inimigo dele Vai fazer Pra ter a estratégia De saber o que ele vai fazer Quando o inimigo dele Fizer aquela coisa Vamos dar um exemplo aqui Eu Mando a minha Infantaria Avançar E eu sei Que a minha Infantaria Avançando muito Vai ficar Exposta O inimigo pode Muito bem Mandar a cavalaria dele Pra tentar Aniquilar a minha Infantaria cedo E aí Eu vou estar Muito exposto Então O que que eu vou fazer Eu vou mandar A minha infantaria Avançar Mas eu vou deixar Sei lá Os meus Arqueiros prontos Pra Dar um Contragolpe Na cavalaria deles Quando eles vierem Então eu mando Minha infantaria Avançar Pra atrair A cavalaria dele Pra poder Atirar nelas Com os meus Arqueiros Esse é um exemplo Assim de Pensamento Que pode estar Na cabeça De um general E é por isso Que o esporte Mais parecido Com a batalha Medieval É o xadrez Porque o xadrez Ele funciona Desse jeito Você tenta Prever Os movimentos Do seu oponente E quem conseguir Prever mais na frente Geralmente vai ser O vencedor Então o xadrez Ele funciona Desse jeito Ele funciona Como a mente De um general Deveria funcionar Então esse é o objetivo Do xadrez É você prever O que seu oponente Vai fazer E tentar Estar mais movimentos Na frente dele Pra poder Ganhar Se você for considerar Realmente ali No ponto de vista De um soldado No meio da infantaria O que mais vai ser Parecido Vai ser o vôlei Mas aí cada tipo De unidade Vai ter um esporte Que vai ser mais parecido Por exemplo O que que parece mais Com a carga de cavalaria Obviamente vai ser a justa Era o jeito Que eles treinavam Pra fazer isso Qual vai ser mais parecido Com o pessoal De arco E de besta Vai ser o tiro Ao alvo E assim em diante Mas no geral Pro general Vai ser o xadrez E eu diria Que pra infantaria Vai ser ali Alguma coisa Como o vôlei Mas acima de tudo Se você olhar Pra um campo de batalha O que você vai ver Não é isso daqui Mas sim algo parecido Com isso daqui O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu tô pensando sim Fazer uma série Comentando sobre Cada parte Dessas unidades militares E pra que que ela serve Como que você utiliza ela E etc Comenta aqui embaixo Se você quer E que unidade Você quer ver primeiro Cavalaria pesada Cavalaria leve Você quer ver Infantaria leve Infantaria pesada Artilharia E etc Comenta aqui E também Deixa um like aqui no vídeo Pra incentivar o trabalho Que eu sei Que vocês querem ver também Esse tipo de conteúdo E se inscreve aí no canal Se você não tá inscrito Ative o sininho Pra ver mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau